Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo Mas eu quero compartilhar gente com vocês uma coisa que eu comprei Que é muito bom, é muito top, que vai ajudar você aí dona de casa, né? Então o que é bom tem que ser compartilhado, então eu vou compartilhar com vocês agora Já peço a você para curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal Para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá certo? Bora lá? Então meninas, o que é que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar algo que eu comprei, que é muito bom, facilita muito a vida da dona de casa, né? Não vou mostrar a marca, também não vou falar onde eu comprei, né? Porque se a gente mostrar a marca, vai estar bloqueando aqui o vídeo da gente Então gente, eu comprei esse triturador É uma benção Então ele vem e ele acompanha com esse cabo Ó, vem com esse cabo Você pode pegar essa cabecinha do carregador do seu celular e colocar aqui, ó E colocar para carregar Então vem com a bateria aqui, ó Minha bateria é recarregada E fica carregadinha E quando você... Ó, eu já guardo o meu olho assim, gente, ó Descascadinho, fica mais fácil Então você só pegou o alho Ó, coloca o alho aqui Vem com essa pecinha aqui de dentro Você pode colocar também, ó Pimentão O que mais? Pode eu colocar coentro Já tá tudo lavadinho, viu pessoal? Ó Fechou aqui E menos de um segundo vai estar assim o seu tempero Então, se você gostou Já deixa o seu like Compartilha aí Para sua amiga Sua vizinha Sua mãe Sua irmã Tá bom? Beijo para todos E até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau 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 Tchau